Música Estamos de volta com mais um rolê de Mega Man X Agora vamos nessa fase aqui desse bicho que eu não me lembro o nome A fraqueza dele é ataque elétrico né e pô no último episódio eu venci o carinha lá do raio Então significa que eu posso vencer ele agora tranquilão Essa fase ela é meio escrota Você tem que ficar atento Uh Ô vagabundo Tem muito morcego nessa fase Eu sou muito estranho desses no caso né Ai ai Opa só um segundinho O aviso de que meu Windows não é genuíno Eu já Eu tinha até tirado antes Só que depois Ah tem uma tretinha aqui Você espera ele cavar os rolê Ao invés de você fugir dele Você vem aqui atrás Plum Pronto Você pegou o seu primeiro Energy Tank Eu no caso O Mega Man no caso O Christian Ah Ele se autodestrói Igual eu mesmo É cara Sei lá A tecnologia deles é tão avançada Tudo é robô Só que sei lá Todos os robôs tem fraqueza espinho mano Acho isso bem escroto Toma Ô seu fugido Uau Opa boa Eu não lembro Assim É É A parada que eu ganhei Ela recarrega a sua energia Eu esqueci de explicar Você na ve... Só que tipo Não é você só Ah Você usa ela E a recarrega e foi isso O quê? Opa Você tem que ficar pegando As coisas Que assim Eu acho que Não Na verdade eu não lembro Tenta coisa sobre esse negócio Será que tem coisa pra cá? Eu tô Eu tô em dúvida Eu tô achando que tem Tá, talvez não tenha Mas talvez tenha também Ah 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 Eu não posso pegar isso? É sério? Eu não tinha mostrado Como consegui o coração daqui Antes Então vou mostrar agora Agora Foge dessa porra Foge dessa porra Foge dessa porra Chega Pula aqui To play Pegou E É isso aí Ah Que cocô Tô Tô triste Tô triste Queria mais vida Morra Morram Morram Pinguins voadores A jato Tô 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 Então Em alguma circunstância Que você chega ali Ou se ele se não engano Libera o Hadouken Agora eu tô Veio É, esse realmente é o boss dessa fase Essa fase é bem rápida Ah Ah, eu fui muito lesado. Ah, eu fui muito lesado. Ah, eu consegui. Foi por pouco, foi por pouco, eu tenho que admitir. Pronto, ganhamos mais uma arma e é isso aí, esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. É nóis.